Então, é importante não só que a gente aponte o que já existe, pela PEC 106, inclusive, do chamado orçamento de guerra e todo o recurso que já existe, poder, inclusive, rodar a maquininha que o governo federal pode fazer, como também arrumar a tributação, quer dizer, torná-la justa e, de fato, tributar essas pouquíssimas pessoas brasileiras, da elite financeira e rica, milionária ou bilionária desse país, para pagar tributos, como o povo pobre está pagando, para que a gente possa, de fato, superar essa dificuldade econômica e fazer proteção social e proteção do emprego e desenvolvimento no Brasil. É isso.